Ah! Essa Chelsea me paga! Oi, maninha! Está tudo bem por aqui? Cadê todo mundo? Bom, bem, bem, bem não está. Mas que tá engraçado, tá. Engraçado? Como assim? Não entendi. É que a prima Tiffany está aqui. A prima Tiffany? Ai, essa não! Whisky, pévote aqui! Eu, hein! Ah! Não aguento mais passar um dia nessa casa. Lavar, passar, cozinhar. Nossa, quanta exploração! Ei, eu ouvi tudo o que você falou. Vou contar tudinho pra Barbie. Vai, pode contar. Aproveita e diz a ela que eu vou dar o troco. Troco? O quê? Você pegou o dinheiro dela? Vou dizer a ela agora mesmo. Tô! Que cabecinha de minhoca! Ah! A Barbie vai ver! Venha se divertir e brincar com o Clube Kids. Se inscreva já! Ei, Barbie! A prima Falciane... Oh! Quer dizer, a prima Tiffany disse que vai te dar o troco. Ela pegou seu dinheiro, não foi? Troco? Hã? Do que você está falando, Chelsea? Foi! Eu ouvi tudinho lá na cozinha. Ela disse... Hum... Então a prima Tiffany está tramando, não é? Tá certo! Tiffany, você por aqui? É, queridinha. Eu mesmo, de carne e osso. Ah! Pensei que era uma assombração. Como, Skipper? Você me chamou de quê? Nada não, nada não. Fui! Chatinha! Plano A sendo colocado em prática. Alô? Oi, sou eu, a Tiffany. É, a prima Falciane da Barbie. Oh! Quer dizer, prima Falciane não. Ai, já pensou se essa moda pega? Ah, tá! Isso, isso mesmo. Tá bom. Tchau! Pronto! Plano A já colocado em prática. Agora eu vou trocar de roupa. Cansei de ser a empregadinha da Barbie. Fui! Barbie, amiga, sabe quem eu vi na cidade? Quem, Tereza? Conta? Ah, amiga, você não vai acreditar. Oi, menina. Cheguei. Tiffany, o que houve? Por que não está usando a roupa de serviço? Ah, cansei, prima. Agora é hora de uma surpresinha. Surpresinha? Eu, hein? Isso daí tá me cheirando em crenca. Relaxa, Barbie. Chamei uma pessoa muito legal para passar uns dias aqui comigo. Hã? O quê? Ei, Tiffany. O Totó fez cocô lá no jardim. Alguém precisa limpar. Vai limpar você, sua sapequinha. Eu não sou sua empregada. Aproveita e vai ver se eu tô lá no Japão. O que deu em você, Tiffany? A Chelsea é apenas uma criança. Nada, Brininha querida. Nada. Olha, parece que minha visitinha chegou. Pode deixar que eu vou lá atender com todo prazer. Barbie, amiga, quem será que a Tiffany está esperando? Ai, amiga, eu não sei. Mas ela está tramando alguma coisa e precisamos descobrir. Então, turminha, quem será que a prima Tiffany convidou? E o que estão tramando? Vocês sabem? Então, deixa aqui embaixo nos comentários. Beijos, turminha. Tchau, tchau. Ai, ai, Hannah. Estou precisando fazer uma mudança aqui no meu quarto. Eu preciso de um local pra estudar. Mas sei que vai dar muito trabalho, então é melhor desistir. Ai, calma, Hannah. Calma. Pra tudo existe uma solução. Solução? Como assim, Hannah? Eu não entendo nada de decoração. Então, isso não é problema. Não? E como não? Relaxa, Hannah. Eu conheço uma pessoa que arrasa em decoração. Conhece quem? Oi, meninas. Estão precisando de ajuda? É dessa pessoa que eu estava falando, Hannah. A Barbie Beatriz. Ela arrasa em decorações. Você vai salvar o meu dia, Barbie Beatriz. Estou precisando de um cantinho pra estudar. Mas não sei o que comprar e nem por onde começar. Calma, Hannah. Deixa comigo. Oi, turminha. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Clube Kids. Hoje, nós vamos conhecer mais um playset da Barbie. Dessa vez, um mini escritório da Barbie. Olha que legal, turminha. Que coisa mais linda. Então, se você gosta quando a gente abre brinquedos novos aqui no canal Clube Kids, já deixa bastante like nesse vídeo. Assim, eu vou saber que você gostou e vou trazer mais brinquedos novos e legais aqui no canal. Combinado? E agora, vamos dar uma olhada no fundo da embalagem. Uau, turminha. Olha só essa turma. Tudo da Barbie é maravilhoso. E olha só que playset mais lindo. E eu estou louca pra ver todos os detalhes junto com vocês. Que maravilhoso o nosso playset, turminha. Eu vou iniciar mostrando pra vocês a linda boneca que acompanha o playset. Essa é a Barbie, turminha. Que linda. Com cabelinho loiro, de franjinha. Olha que arraso. E ela usa óculos. Ela é toda intelectual. Gosta muito de estudar. E olha o vestidinho dela. É um modelo de secretária. Aqui em cima. É vermelho e embaixo na saia toda floral. E usa sapatilhas pretas. Ai gente, eu amei essa boneca linda. Agora que já vimos a boneca, vou mostrar pra vocês os detalhes da parede. A parede é roxa, com bolinhas brancas. Aqui tem uma cômoda. Em cima uma TV. Tem essa linda janelinha com vista pra o jardim. Aqui nós encontramos prateleiras. Tem espelhos lá em cima. E aqui também mais um móvel com porta-retrato e flores. Vou mostrar pra vocês agora a cadeira do escritório da Barbie. Que maravilhosa. É toda pink do jeito que a Barbie gosta. E olha só. Vamos ver agora esse lindo móvel. Que parece mais uma estante. Mas é uma escrivania aqui, turminha. Olha só aqui em cima. A base é rosa das prateleiras. E nas laterais, toda de madeira. Só que aqui é plástico, né, turminha? É imitando madeira. Aqui, um vasinho com plantas. A impressora. E um relógio. Uma luminária azul. Com a letra B da Barbie. Olha que legal. E o mais importante, que foi por isso que eu comprei esse escritório, turminha. O notebook. Que eu ainda não tinha. Olha que legal, turminha. E tudo aqui é de encaixe. Olha, turminha. É só colocar aqui. Deixa eu encaixar. Ótimo. Ficou lindo aqui. A luminária também encaixa. Enfim. Todos os objetos que estão aqui são de encaixe. Embaixo da escrivania. Não podia deixar de mostrar pra vocês a lixeirinha azul. Olha, turminha. Que legal, não é? Então é isso, turminha. Hoje vocês conheceram o mini escritório da Barbie. Ela estava mesmo precisando de um local bem sossegado pra estudar. E agora ela já tem. Não é demais? Então, se você gostou desse playset, já deixa seu joinha nesse vídeo. Se é novo por aqui, aproveita pra se inscrever e ativa o sininho de notificações. Assim você recebe um aviso e vem correndo se divertir com a gente. E se querem ver mais brinquedos novos sendo abertos aqui em nosso canal, escreva aqui embaixo nos comentários brinquedos. E eu vou dar um coraçãozinho. Beijão, galerinha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Oi, amiguinhos. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós estamos aqui com as nossas Baby Alives. E temos várias cestinhas com surpresas. Olha que legal. E quem vai participar com a gente hoje é a Baby Alive Sofia, a Sarinha, a Maluzinha e a Duda. E se você gosta deste tipo de vídeo, já clica no gostei, que é pra eu saber que você gostou e vou estar com mais vídeos de surpresas aqui no canal. E se é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva, tá bom? Agora nós vamos começar mostrando primeiramente a cestinha da Sofia, do Patati Patatá. Olha que gracinha, gente. Nós temos surpresinhas aqui. O que será que a Sofia tirou? Vamos ver? Vamos ver, Sofia, o que tem na sua cestinha. Um ovo surpresa. Olha que legal. É roxo com rosa. E nós temos aqui uma cadelinha do Little West Pet Shop. Que gracinha. Será que tem mais surpresinhas na cestinha do Patati Patatá da Baby Alive Sofia? Será? Vamos descobrir, turminha. Uma surpresinha do Playmobil. Olha que legal. Nós temos aqui um folhetinho. Aqui tem todas as bonecas dessa coleção. Qual a gente tirou? Eu vou montar e daqui a pouco já volto. A nossa bonequinha do Playmobil é essa daqui. Olha que linda, gente. Eu acho que é uma vampirinha. E está segurando esse cálice. Muito fofinha. E essa foi a sua surpresinha, Sofia. Adorei, mamãe. Aposto que a minha surpresinha vai ser a melhor. Não é nada, Sofia. A minha vai ser a melhor. Você é muito exibida. Meninas, não precisam brigar. Cada uma de vocês tem uma cestinha surpresa. Vai chegar a vez de cada uma. E garanto que a surpresinha também vai ser legal. Mostra a minha, mamãe. Mostra. Estou muito ansiosa. Não aguento mais esperar. Tá certo, Malu. A próxima cestinha surpresa que vamos mostrar é a sua. A da Moranguinho. Olha que coisa mais linda. Vamos ver qual surpresinha você tirou. Um ovo surpresa verde com rosa. Tem coisa aqui. Vamos ver se é algo legal. Nossa, é o incrível Hulk. Uuuuuh. Eu sei, mamãe. Eu sei imitar o Hulk. Sabe, Maluzinha. Então imita. Uau. Parece mais um cachorro engasgado. Não enche, Dudinha. Eu sei imitar o Hulk muito bem. Ai, fazer o quê? Não aceita uma crítica construtiva. Por enquanto, a surpresinha da Maluzinha é o incrível Hulk. Será que tem mais alguma surpresa aqui? Hum, vamos procurar. Tem sim! Uma surpresinha do filme Procurando Dory. Vamos ver o que tem aqui. Olha, que legal. É a personagem Perla. Que gracinha. A próxima cestinha surpresa que vamos abrir é da Baby Alive Sara, da Dora Aventureira. Olha que lindo, gente. Aqui tem a Dora, o Bottas e vamos ver que surpresinha tem aqui. Um ovo surpresa roxo com rosa. Apareceu o personagem Olaf, do Frozen. Ai, mamãe, como eu amo o Frozen da Disney. Eu amo a Rainha Elsa, a Princesa Anna, o Kristoff, o Olaf. Eu gosto de todo mundo. E agora, Sarinha, será que tem mais alguma surpresinha aqui? Será? Vamos descobrir. Olha só quem apareceu, gente. É a Rapunzel. É uma princesinha da Disney. Que gracinha. Essa é uma miniatura da Rapunzel. Olha que gracinha, gente. Com esse lindo vestidinho. Com a sua linda coroa. Com a sua linda coroa. E eu estou adorando essas miniaturas das princesas. Muito fofa. Por último, nós vamos mostrar a cestinha surpresa da Duda, do Peixe On Alta. Olha que legal, gente. Olha que legal, gente. Duda, será que a sua surpresinha é legal com uma das suas irmãs? Vamos ver. Um ovo surpresa rosa com azul. Olha o que apareceu. Um Trolls. Vamos ver se tem mais alguma surpresa. Mais um ovo surpresa. E dessa vez apareceu a cadelinha Sky, da Patrulha Canina. Será, Duda, que acabaram as surpresas? Vamos ver. Mais uma surpresa. E dessa vez é do Mickey, com toda a sua turma. E olha que legal. O Pateta. Então é isso, amiguinhos. Esse foi o vídeo de hoje. Eu adorei todas as surpresas. E vocês? Também gostaram? Se gostou, já clica no gostei pra me deixar muito feliz. E deixa aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos como este, tá bom? Não esquece também de deixar nos comentários qual a surpresinha que você mais gostou. A minha, que é claro que vai ganhar. Que foi a cabelinha do Little Last Pet Shop e a vampirinha do Playmobil. Se vocês gostaram da surpresa dessa linha, que foi o Olaf. E a princesinha Rapunzel. Se vocês gostaram da tela do Procurando Dory, do Hulk, da Maluzinha. Ou gostaram mais da surpresa da Dudinha? Que foi o Pateta, a Sky e o Trolls. Deixe nos comentários. Um beijão, amiguinhos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Não vai nada agora, Sofia. Para você, minha surpresa foi a melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto